E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarronline.net Hoje é sexta-feira, hoje é dia de... Ah, sei lá, vocês que inventem aí o que vocês querem na sexta-feira Eu já inventei o que vai ser o meu dia de hoje, né? Hoje eu vou ensinar vocês a tocar guitarra Primeira coisa, vocês têm que conhecer a pentatônica pra poder entender o que eu vou falar nesse vídeo Quer conhecer a pentatônica? Tá com dificuldade de aplicação de pentatônica e tal? Vamos ser meu aluno? Vamos fazer parte do curso de guitarronline.net? O link tá na descrição, beleza? Então é o seguinte, a gente vai trabalhar a pentatônica corda por corda Ao invés de fazer aquele famoso desenhinho que a gente aprende Só esse desenho, a gente vai aprender a pegar a pentatônica e... Como é que fala? Espalhá-la em uma só corda Então, aí eu preciso saber a pentatônica Saber as notas de cada pentatônica que eu vou tocar Isso traz uma visão mais de quê? Mais de nota E a gente sai daquela visão de desenho E isso é que é importante Então, vamos... Como é que vai ser o processo? Tu vai pegar a pentatônica de Fá sustenido menor Por exemplo, né? A pentatônica de Fá sustenido menor São quais notas? Isso tanto pra pentatônica menor quanto maior, tá? Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Mi e volta pro Fá sustenido Ao invés de fazer esse desenho E trabalhar de diversas formas, né? A gente vai trabalhar corda por corda Isso te traz uma visão de nota E essa é a melhor visão que tu podes ter pra guitarra Tá legal? Por quê? Porque isso vai gerar em ti mais criatividade Isso vai gerar em ti muito mais pensamento de conexão das notas E isso é essencial pra quem quer ganhar uma independência Não tô falando que vai te tornar um... sei lá... um... um guitarrista famoso, tá? Só que tu vai começar a pensar como eles e aí tu vai ficar livre Vai ficar livre de papel, de ficar dependendo de tablatura Por quê? Tu vai saber onde estão as notas Aí vai ficar mais fácil a coisa O processo vai melhorar Então tu vai pegar e distribuir essas 5 notas Da pentatônica de Fá sustenido menor Que é Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido e Mi Perceba que eu tô falando as notas da pentatônica Eu não tô falando de desenho Não tô falando D do 1, 4, 1, 1, 3 e 1, 3 Não, tá? Notas Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Mi e Fá sustenido Olha a diferença Então tu vai pegar o Fá sustenido e distribuir na primeira... Ou a pentatônica de Fá sustenido menor Distribuir na primeira corda Distribuir na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta Olha só como vai ficar interessante Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Mi e Fá sustenido Vou fazer sem olhar, ó Vou fazer sem olhar toda a pentatônica em todas as 6 cordas Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Mi Fá sustenido, Lá, Si e Dó sustenido E agora aqui, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá, Si, Si Eu vou errar aqui, tá bom? Não falo Si, Dó sustenido, Mi e Fá sustenido E termino no Lá Lá, Si, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Mi E aqui eu termino no Mi Mi, Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá e Si Errei aqui no finalzinho Então é o seguinte Agora tu vai te tocar isso daí De forma bem aleatória Sem compromisso de criar uma Sei lá, uma composição pro mainstream, tá? Vai pegar uma backing track em fácil saindo menor De preferência um vamp, né? Que é um acorde só que fica ali tocando Ao longo de alguns minutos pra tu teres O trabalho de O trabalho de executar bem essas notas Pensando apenas nesse acorde Então eu travei aqui Um vampzinho Em fácil saindo menor Vamos só pra diminuir o volume um pouquinho Então, ó Vai ficar fácil Pentatônica de Fá sustenido Errei O erro faz parte do estudo Não tem problema em errar Lá, Si, Si, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá Vamos pra outra corda Vamos pra outra Vamos pra sexta corda E por aí vai Errar durante esse processo de estudo Faz parte Eu tô aqui ensinando Então é normal errar Não pode errar lá em cima do palco Na hora que tá tocando com a banda Então é o seguinte É um processo Que não é tão simples assim Porque muitos não tem essa visão de nota do braço Tá legal? E Então assim É legal de trabalhar em todas as tonalidades Aqui, ó O vídeo tá com seis minutos e pouco Né? Ou seja Quase sete minutos Mas Ou seja Isso aqui não é nada Isso não é nada Eu tenho que treinar Por exemplo Eu tenho Vamos pensar nas notas naturais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Se eu pego A pentatônica de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de Sol, de Lá e de Si Tá legal? E trabalho dessa forma Cinco minutos pra cada pentatônica Digamos a pentatônica maior Eu já vou ter Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta Trinta e cinco minutos Só pra pentatônica maior Dessas tonalidades Depois mais trinta e cinco minutos Pra pentatônica menor Dessas tonalidades Então Só aí Já foi uma hora e dez De estudo Tá sacando que eu consigo É... Com as notas Com o pensamento de notas Eu consigo melhorar muito O meu desempenho Teve uma pergunta dentro do grupo do WhatsApp Que foi até Achei interessante, né? Daniel, eu preciso conhecer as notas no braço Pra eu ganhar velocidade? Eu preciso Porque a mesma coisa que ler um livro Sem entender A formação das palavras Sem entender a letra Sem entender as conexões das letras Imagina Eu pego aqui Aqui, ó Tá escrito Pô, o que que tá escrito aqui? Ah não Eu só vou repetir o que tá aqui, ó Ah, esse C é assim Esse C não, né? Esse desenho é assim Esse outro desenho é assim Essa... Cara Precisa conhecer o braço Precisa conhecer as notas Beleza? Quer conhecer as notas do braço? Quer entender como melhorar esse processo De entender a guitarra? Então vem pro curso De guitarronline.net Não perde tempo Porque o valor ainda está No preço Né? De quando a gente começou o curso Que é de 12 vezes de 37 reais Então tá bem baratinho Só que a gente vai ter que aumentar Esse valor Porque o curso Tá Cada vez ficando mais rechonchudo Tá melhorando Começamos com 12 módulos Lá em abril Olha Abril, maio, junho, julho Agosto, setembro Começamos agora Outubro Tem um semestre de curso Né? Já no ar Começamos com 12 módulos Já estamos com 43 Se eu não me engano E agora vai aumentar mais ainda Então a gente vai ter que Dar um gás aí Nesse valor também Porque existe um custo Existe toda uma questão Financeira por trás Econômica Pra poder manter esse curso No ar Beleza gente? Então é isso daí Aproveita esse valor E vem fazer parte do curso De guitarra online Logo! Vamos lá! Beleza gente? Um abraço E até o próximo vídeo